Fala redipilados e redipiladas, tudo beleza com vocês? Vocês viram um vídeo onde o homem invade a reunião onde Lula está lá com a galera do PT e diz uns desaforos para Geraldo Alckmin? Ah, não viu não? Então não perca esse vídeo. Roda a vinheta! Pois é, galera. Um cara chamado Kaique Mafra, junto com outra figura que não aparece nesse vídeo que a gente vai ver, invadiu o evento de lançamento das diretrizes do programa de governo da campanha do ladrão Lula. A reunião foi em São Paulo, a portas fechadas, mas com transmissão pela internet. E o cara chamou Lula de corrupto e perguntou a Alckmin se ele iria voltar à cena do crime. Então foi tudo muito rápido, quase que não dá para ouvir, mas ele falou exatamente isso que eu disse para vocês. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo porque vale a pena a gente ver. Roda o vídeo! O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sem vocês, sem vocês, sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar... E aí E aí E aí E aí Obrigado.